Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, aproveitando esse congresso da Brasco, que nesse momento é virtual, mas que tem tentado trazer toda essa oportunidade de interação e busca e troca de conhecimento na área de epidemiologia. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse espaço e desde já sugeri que vocês aproveitem essa mesa que está com pessoas com experiência tremenda na área de epidemiologia e na epidemiologia de terreno, na epidemiologia que está aplicada de maneira bastante concreta no cotidiano das pessoas nesse momento da pandemia. Então nós vamos hoje discutir a vigilância e saúde no enfrentamento da Covid e pensar uma análise dessa resposta e quais os próximos passos a gente tem para dar aí no fortalecimento da nossa vigilância. Eu queria desde já sugerir que todos pensem e depois façam as perguntas para que esse debate seja mais rico ao final, mais do que as apresentações a gente pode usufruir desse espaço de debate para troca de conhecimento e crescimento de todos aqui participando. Então a ideia é que cada um dos palestrantes vai falar cerca de 15 minutos e depois ao final das três apresentações, desculpa, nas quatro apresentações nós teremos aí um debate. Bom, nós vamos começar a nossa mesa com, são quatro apresentações, né, do professor Wildo Navegantes, professor Osvaldo Cruz, o Antônio Silva Lima Neto e a Eliana Ronan de Araraquara, né, todos com uma experiência tremenda, então aproveitem esse momento. Nós vamos começar com a apresentação do professor Wildo Navegantes, ele é professor da Universidade de Brasília, tem uma ampla experiência na área de epidemiologia de campo e vem atuando muito na resposta à emergência da Covid junto à Organização Pan-Americana de Saúde. Ele vai falar sobre a vigilância, como foi nossa resposta, pontos fortes e fracos e fracos e o que podemos mudar no futuro. Wildo, por favor, o palco é seu. Primeiro, só para, só para, só confirmar aí, Jonas, se está visível a apresentação. Está tudo certinho aqui. Tá, beleza. Então eu mantive originalmente o tema central, mas antes disso eu queria agradecer e parabenizar a Comissão Científica da Brasco pela proposta da mesa e também a valentia de manter o Congresso de Epidemia funcionando nesse mundo virtual, né, na atualidade. Espero que a gente possa, com isso, também ver os pontos positivos e negativos disso e compartilhar com os colegas que eu os admiro todos e já conheço de algum tempo. Então eu vou fazer o papel mais intradutório, diria, aqui da história. Eu queria começar por uma questão muito simples que diz respeito ao nosso arcabouço legislativo ou normativo que nos permite ou nos permitiria discutir um pouco melhor tanto os pontos positivos quanto os negativos, né. Naturalmente a definição de vigilância epidemiológica não muda nem na 8080 nem na política nacional. Eu trago aqui o que é vigilância epidemiológica, mas eu trago também a ideia do que a política nacional de vigilância em saúde nos propõe, onde no seu artigo 2 diz lá, isso é política pública de Estado e função essencial do SUS. Então eu quero dizer com isso o quanto mereceríamos um pouco mais e fomos bastante valentes nesse sentido. O parágrafo 5 diz muito mais respeito ao que a emergência de saúde pública e que pressupõe o emprego de demandas e respostas na urgência e na medida necessária daquele problema de saúde, no caso a pandemia. E logo em seguida, na perspectiva de entender um pouco mais a legislação específica que foi criada para essa SPIN, né, para essa emergência de saúde pública de interesse internacional, para o coronavírus. Um pontinho que com certeza aqui eu vou deixar em aberto para os colegas, mas vou tocar um pontinho só mais à frente, que é a importância dos dados públicos e atualizados para guiar, para orientar, para harmonizar com gestores e apoiar a tomar decisão e dar publicidade a esse assunto para toda a sociedade. Então, nesse sentido, tem um ferramental legislativo. Eu queria aqui evocar um grande colega que eu diria que se ele fosse do Reino Unido, ele seria Sã, né, que é o Eliseu Waldman, que ele cunha junto com o Stephen Teuchy, o que se acredita ser funções da vigilância aí um pouco, muito mais ampla do que a nossa concepção de vigilância genealógica brasileira. Pressupõe coletamento de dados, processamento de dados coletados, análise e interpretação de dados, recomendação das medidas de controle apropriadas, promoção dessas ações de controle apropriadas, essa promoção que eu trago aí o papel do Estado nessa história, né? Tem que se avaliar o que está se fazendo e divulgar todas as informações pertinentes na perspectiva de apoiar as decisões de saúde pública. Essa cronologia de uma foto que saiu no Correio Brasilense, mas eu queria trazer aqui, não vou falar, claro, cada fragmento desse, mesmo porque isso aqui é apenas um ano da pandemia, nós nunca passamos por um processo de tamanho, demanda e pressão social numa modernidade do novo regulamento internacional, de uma pandemia tão longa, né? Mas eu queria trazer dois exemplos, não pelo exemplo científico em si, mas pelos marcos temporais. Dia 17 de março foi o primeiro óbito no Brasil, né, da primeira vítima, e a gente já estava trabalhando em alguma tentativa de demonstrar a importância da magnitude disso. Eu estava de férias no início de janeiro, na Bahia, na praia, quando me assusta pelos números e pela mensagem dada pela imprensa do 4 mil, dois hospitais de não sei quantas centenas de leitos sendo criados naquele momento na China. transmissão nosocomial, o impacto de centenas de possíveis milhares de pessoas adoecendo, e eu diria que tanto a Europa permaneceu um pouco leniente nisso, e o Brasil bastante, eu diria. Mas já nesse momento, alguns pesquisadores, colegas nossos que estavam trabalhando com outra coisa, eu tive a vontade de participar desse meio de arquivo que estava começando um pouquinho antes de começar, né, sobre essa forma de gerar dados, e eu aqui não quero dizer que esse é o melhor modelo, ou que modelo satisfaz o que, de fato, a vida real aconteça, né, mas muito mais com alertas e direcionando, olha, 17 de março, a ciência, os pesquisadores brasileiros, junto com os servidores do SUS, começam a se envolver para gerar informações de possíveis coisas que aconteceriam aqui. É muito mais nesse sentido. E aí, essa relação serviços-ciência brasileira não necessariamente transforma conhecimento e transformação de Estado. E, mesmo assim, tivemos, então, outro mecanismo, a gente ir para a imprensa, vamos para a imprensa e vamos falar sobre o tema, e, olha, isso pode ser importante, e é papel também nosso, na perspectiva da ciência e da tecnologia, apoiar, isso foi histórico, não foi diferente agora, apoiar todas as atividades de vigilância. A Brasco faz isso muito bem, outras sociedades também, e vale a pena deixar isso muito claro. Mas aqui eu trago dois resumos, muito rapidamente, não quero que discorresse sobre a dinâmica da doença, nada disso, mas, principalmente, demonstrar o grau de magnitude desses eventos, né, se o respiratório é grave, confirmado ou não, e o quanto de casos que foram reportados, eu trago um pequeno parênteses, o Brasil começou a fazer, e isso terminou sendo feito também para fora do Brasil, a ideia de descrever curva epidêmica por dado reportado. Então, isso foi um dano no primeiro momento, e teve que se utilizar outras ferramentas para melhorar essa situação. Só que a curva de casos, só que a curva de óbito não muda muito, e o que eu queria trazer à tona aqui, discussão para este momento que nós estamos vivendo, é que talvez nós tenhamos agora no melhor momento da frequência de casos e de óbitos, e mais vendo ali um sinalzinho que eu vou mostrar mais à frente, que talvez ainda tenhamos coisas a pensar. Então, como é que foi a nossa resposta, né, foi a pergunta que me foi passada. Eu tento sumarizar que a nossa resposta rapidamente teve pontos positivos e pontos negativos, né, como está também na pergunta que me foi enviada. O que eu tentei didaticamente aqui ou pedagogicamente simplesmente separar o que eu acredito que possa ter sido reflexões positivas e pontos que eu acredito que possam ter sido respondidos não à necessidade e poderia ser melhor respondido, eu diria. Então, a primeira coisa, a primeira fortaleza muito clara, a existência de um sistema único de saúde e um costume dentro do sistema único de saúde de tratar, com todas as limitações que nós temos dos dados brasileiros, mas de uma certa padronização e uniformização com um conjunto mínimo de dados que favoreceu a gente ter algumas iniciativas, e eu não vejo isso como ponto negativo, porque o sistema único de saúde, todo mundo sabe, ele é tripartítico, participação social, ele demonstrou ser extremamente plástico, extremamente flexível para aguentar e dar suporte a todos os problemas que os pontos negativos serão trazidos à tona e que a gente conseguir enfrentar. Nessa gestão tripartite, foi super estratégico, exemplos que vocês vão ver aqui nessa mesa, de unidades federadas ou ainda cidades, municípios, como Fortaleza, Araraquara, que teve iniciativas interinstitucionais e próprias, que não dependeram de um processo histórico que o Brasil estava acostumado, de ver muito mais proeminência e papel do nível federal na condução das políticas, e nós vimos acontecer, que para mim isso foi, pode ter sido traumático por um lado, claro, sem dúvida, mas para mim foi um grande ponto positivo a gente reconhecer o sistema único de saúde como ele é, ver as suas fragilidades, mas ver o tamanho e a imponência que é o papel das unidades federadas e principalmente dos municípios grandes. Então, iniciativas próprias, com desenvolvimento de ferramentas próprias. Então, na ausência, que eu vou falar daqui a pouco, de um sistema único, no momento adequado, para parametrizar as informações que tradicionalmente nós padronizávamos com todas as outras doenças, fichas únicas para outros agravos, isso aconteceu no Zika vírus, por exemplo, na resposta do Zika vírus. Aqui os estados tiveram, foram pressionados a criar iniciativas próprias. Então, o Paraná, por exemplo, desenvolveu um sistema de informação próprio para notificação. O Maranhão fez um trabalho fenomenal para a saúde mental, da própria equipe, pensando no estado do trabalhador. Isso dentro do setor saúde, eu estou pegando exemplos do que eu vi, mas eu vi, por exemplo, em Manacapuru, as pessoas trabalhando na atenção primária, que por um momento foi dito, não, fique em casa, e se você piorava para o hospital, isso estraçalhou a atenção primária, foi o papel dela no primeiro momento. Mas eu vi lá em Manacapuru, por exemplo, os agentes comunitários de saúde de bicicleta, casa a casa, para trocar receita e, ao mesmo tempo, fazer monitoramento de hipoxemia silenciosa para ver se aquele paciente estava com um quadro de hipoxemia silenciosa e fazer monitoramento com cartas. Cada casa tinha, dentro de cada centro de saúde, tinha uma carta da família, que era um envelope de carta mesmo, quando eu correio, verde, amarelo, todo branco, onde todas as pessoas iam lá e anotavam se estavam bem, se não estavam bem, e aí, voltando a fenômenos tradicionais, lá de um e-node, usar ferramentas que não precisavam de muitas tecnologias. E eu vi também estratégias fenomenais, por exemplo, fora do setor tradicional de saúde, os bombeiros, o corpo de bombeiros do Mato Grosso do Sul, que foram eles que ficaram responsáveis no Estado em montar a estratégia de detecção, diagnóstico e notificação dos casos, junto, claro, com a vigilância, que estavam precisando de suporte. Ou então, a Defesa Civil de Santa Catarina, que criou um dashboard fenomenal para dar suporte à sala de tomada de decisão que o governador dispunha. Então, com indicadores, não só do setor de saúde, mas que favoreceram eles monitorarem o plano de governança, digamos assim, da resposta à emergência. O outro ponto super estratégico é o quanto a ciência e tecnologia brasileiras, as universidades, os centros de pesquisa, as instituições de pesquisa, o Oswaldo vai aqui, na sequência, falar sobre o tema, e a Fiocruz, prominentemente, Butantan e outras instituições, demonstraram o quão são fortes e que podem se envolver para apoiar a tomar decisão. Ou ainda, o uso de novas tecnologias, tecnologias que nós sabíamos que existiam, mas eram um pouco utilizadas, e agora a gente vê o pessoal fazendo dashboard, fazendo os aplicativos para vigilância participativa, coisas que já estavam por aí que foram pressionadas a serem feitas. Vamos para os pontos frágeis ou pontos de reflexão, coisas que para a gente eram elementares para surtos de sarampo, para foros usados na varíola, rastreamento de contato. Então, vamos lá para o dia a dia da vigilância de quem está ali no terreno tendo que fazer as coisas. praticamente não foi estimulado, não teve uma política própria, essa política ainda está em andamento no Ministério da Saúde, por exemplo. Tivemos iniciativas particulares de municípios que avançaram, ou de estados, como o Estado do Paraná, que construiu ferramenta própria, Mato Grosso do Sul construiu uma ferramenta própria. A gestão dos sistemas de informação, pela primeira vez nós vimos uma absurda desarticulação das ações, às vezes áreas técnicas contraditando seus próprios dados no plano federal, ou ainda essas articulações das ações favorecendo com que, na ausência dessa articulação, os estados e municípios tivessem que produzir ou entrar no cenário em momentos que eles nunca historicamente fizeram. Isso demonstrou justamente a plasticidade, o lado bom, mas, ao mesmo tempo, isso tem um custo, um custo operacional, um custo que sai do orçamento do município e do Estado, que, historicamente, não era assim. A comunicação de risco inábil, desde o início, se você piorar, você vai para o hospital, se não, você fica em casa. Esse cenário absurdamente traçalhou a atenção primária, o papel dela, e ela se recolheu, e a vigilância, todo mundo sabe, que sem a atenção primária ela não vai andar, para entender o fenômeno. Com isso, nesse vácuo da inabilidade de comunicação, uma chuva de novos especialistas, pessoas que você nunca ouviu falar sobre o tema, passando a se dar opiniões, pessoas, claro, capacitadas que estavam ali, digamos, recolhidas, precisando de uma demanda, sendo impulsionadas até que foram chamadas a participar, e outras que, de fato, não eram especialistas, nunca foram e passaram a ser, e isso gera um caldo de problemas para quem está vivenciando gestão municipal, estadual, federal, de qualquer epidemia, uma pandemia. Uma incapacidade laboratorial importante, então nós passamos a ter ou uma frágil ferramenta durante muito tempo, o teste rápido, que é o que tinha, ou uma incapacidade do ponto de vista de diagnóstico laboratorial pensando em ter que usar o RT-PCR como marcador. Então eu vi iniciativas interessantes, como municípios que compraram serviços ou ainda se articularam vou dar exemplos muito claros, se articulou com duas universidades para poder dar suporte às universidades públicas, para poder dar suporte ao diagnóstico que não chegava ao tempo de resposta. Instituições que não faziam esse trabalho e passaram a fazer para o Estado, por exemplo, o estudo do Butantan para o Estado de São Paulo, historicamente o Lutz fazia isso muito bem, mas devido à demanda as coisas foram se reorganizando dentro do sistema único de saúde. Essa ausência de política de recursos humanos não é nova, não foi da pandemia, mas pela falta de recursos humanos históricos e de uma política própria você observa a evisceração desses problemas. Exemplo, cientista de dados, o Oswaldo aqui é um especialista no assunto, epidemiologistas que saibam manipular grandes bancos de dados e os limites dos sistemas operacionais que se utilizam hoje para manejo de dados no Brasil. As ferramentas já existiam, mas a capacidade instalada de análise foi reduzida, fazendo com que alguns gargalos se estabelecessem. E aí, sem dado para analisar, ou melhor, com dado, mas sem capacidade de análise para tomar decisão, isso fica um pouco mais cego na navegação. E aí eu vou dar um panorama rapidamente, eu vou usar isso aqui como exemplo, o material da Opas, que é o seguinte, aqui vocês veem, só queria destacar aqui, não a preocupação com a população que está vacinada ou não, não é esse o olhar agora, mas vocês percebam aqui que as letrinhas A, B, C e coisas e tal sugerem que para você ter dado hoje atualizado sobre vacina, você tem que observar, tem um grupo técnico muito bom que entre nas páginas do Estado, entre nas páginas de capitais, como vou dar um exemplo subsequente, para observar se o dado está ofertado disponível. Foi a primeira vez na pandemia que jornalistas ou a imprensa teve que se organizar para ter um acesso contínuo a dados estratégicos. Não é que esses dados não existiam, mas eles foram durante algum tempo cesseados à disponibilidade dos dados para publicização e tomada de decisão dos gestores. O que eu quero trazer aqui com esse cenário, agora, do ponto de vista técnico, não mais do ponto de vista da discussão, da comunicação e dessa ausência de comunicação hábil, é o quão isso nos faz nos preocupar. nós temos cidades que, claro, por serem parte delas dormitórias e as estimativas populacionais estarem defasadas por não termos um censo, têm mais do que 100% de cobertura. Mas nós temos grandes capitais que a cobertura não está tão alta assim. E por que eu gostaria de tomar atenção disso? Porque temos algumas perspectivas em andamento. Primeiro, a vigilância, dado o desgaste social e econômico da sociedade como um todo, ela também sofre de perda de performance. E quando eu digo perda de performance é ela não conseguir se manter à altura da necessidade, dado que não existe só COVID-19. Existe todo um outro passivo que muitos municípios tiveram que, por serem pressionados à emergência da COVID, se reposicionar nas prioridades. Então, outras agendas como as arbovirosas historicamente e outras doenças crônico-degenerativas tiveram que ser colocadas um pouco de geladeira para poder favorecer a resposta à emergência. Extremamente natural a residência aconteceria da população e das instituições em relação a isso, mas hoje nós vamos vermos cada vez mais uma resistência às medidas não farmacológicas, e por favor, isso não é só no Brasil, nós temos a boa Europa com manifestações públicas de rua, falando sobre o tema e provocando discussões sobre isso. No Brasil, uma ambiência política já não muito boa em 2020, 2021, mas em 2022 a gente sabe que o processo eleitoral já está aberto e isso ganha-se uma energia do ponto de vista das políticas públicas. Ao mesmo tempo, a gente percebendo o orçamento atual agora, que está previsto para a ciência e tecnologia brasileira, menor do que já estava caindo ao longo do tempo, isso ao reduzir o orçamento a gente sabe o que isso automaticamente promove na sociedade. A educação pública, ou seja, eles deveriam ser os primeiros a entrarem, digamos, em atividade ou permanecerem em atividade e os últimos a sair. E o Brasil, como sociedade, ainda não, digamos, entendeu a importância disso. Eles foram os primeiros a serem recolhidos e parece cada vez mais que serão os últimos a voltarem às atividades presenciais. Outras coisas estão voltando, mas como fazer essa presencialidade da educação pública é um outro cenário que a saúde está cada vez mais próximo da educação tentando entender como ajudar. Os últimos pontos rapidamente, a sensação errônea que a pandemia passou, a pandemia claramente não passou, ela está nos trazendo problemas. Um passivo para a gente dar conta, pensando no olhar da vigilância, do ponto de vista de saúde mental, de reabilitação das pessoas com COVID e as outras doenças e o fenômeno do óbito, do luto, como é que isso vai se dar do ponto de vista da saúde mental e psiquiátrica na ponta, no dia a dia, já que a gente não tem historicamente um suporte muito grande para essa população e profissionais dedicados a isso. Então, entender a vigilância nesse processo, estratégicos, talvez estudos de follow-up para entender isso aí. E a outra coisa que não deixa de ser importante é o monitoramento das vacinas, da oferta de vacinas, da briga pela compra oportuna e distribuição das vacinas e também da vigilância genômica que nós demoramos de decolar, ainda somos um percentual, avaliamos por volta de 0,4% das hostalizações são essas amostras que são tipadas. Nós sabemos ainda muito pouco, apesar de ter crescido rapidamente. Então, como perspectiva são essas e o que eu trago aqui é o cenário da Alemanha e eu finalizo a minha fala. Aqui eu quero mostrar, por exemplo, à esquerda o número de casos, a Delta já entrou lá, está na sua segunda onda, a gente, a Delta vai gerar algum dano ou não, a gente não sabe muito bem por que ela fez isso ou não fez isso em alguns lugares, mas ela já está aí e esse caldo de possíveis variantes continuam. Os óbitos na Alemanha não é tão intenso assim, mas se vocês observarem a linha vermelha nesse gráfico do meio, se a curva de uso de UTI seja parte desse pessoal que está aí está claramente pessoas não vacinadas, mas não tem gente só não vacinada, a gente ainda está tentando entender um pouco mais o breakthrough infection, quando é que esse fenômeno se dá, quando é que deveria ser feito o booster, todo esse tipo de geração de evidência está por percorrer. E percebam à direita que a cobertura vacinal lá não está muito diferente da nossa. E se eles têm uma maturidade institucional e o número de leitos por mil habitantes muito maior do que o nosso, e se isso volta a acontecer essa magnitude aqui no Brasil, na ambiência política e também do olhar das pessoas do final do ano, discutindo carnaval, discutindo adensamento populacional, como é que a gente consegue no dia a dia, no terreno, na vigilância, na epidemiologia de campo, entender esse cenário aí e conseguir ajudar as pessoas. Então eu queria trazer isso como perspectiva, algumas referências que eu usei mais jovens e mais velhas, e obrigado, desculpa se eu passei muito do tempo aí, Jonas. Não passou muito não, tranquilo, acho que dá para a gente ir avançando agora. Obrigado pela excelente apresentação e provocação, acho que traz aí alguns temas bem provocativos para o debate no final, sem muita delonga eu vou passar a palavra para o professor Oswaldo Gonçalves Cruz, do Programa de Computação Científica da Fiocruz e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, com quem eu tenho muito orgulho de estar aqui podendo aprender um pouquinho mais com ele. Vamos lá, Oswaldo, vai lá. Obrigado, Jonas, obrigado a todos, foi um prazer estar com todos, agradecer pelo convite e por trazer esse tema aqui e poder compartilhar com vocês essa discussão, então muito obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que tudo que eu vou apresentar resulta dessa minha experiência nessa área, eu estou há mais de 35 anos na Fiocruz, atuando nesta área de o que hoje se chama ciência de dados, mas que já teve vários nomes ao longo desse tempo, mas desde sempre toda essa interface entre informática, TI, saúde, bancos de dados, epidemiologia, e assim, eu cresci nesse ambiente misturado, então agora que eu vou tirar meu chapéu de epidemiologista e vou falar muito mais olhando para o sistema de informação e para o dado, fazer uma discussão disso, porque eu acho que é uma coisa importante, a gente vê, o Ildo trouxe algumas questões, trouxe algumas apreensões, e eu vou dar uma olhada mais de perto nisso e trazer, mas eu gostaria de enfatizar que isso reflete apenas a minha opinião e a minha vivência, e da vivência que eu vivi, tanto na Fiocruz, trabalhando com os dados que a gente tem, acesso lá dentro, e com as parcerias que a gente tem, quer dizer, nós temos o Infodengue e o Infogripe, que são dois grandes produtos, que já tem vários anos de estrada, e o que a gente aprendeu com lidar com esses sistemas e com outros, obviamente, e também com a minha experiência junto à Secretaria de Saúde, que em vários momentos do tempo eu interagi com eles, participando também, então, o que eu vou apresentar aqui reflete a minha vivência durante esse período da pandemia da estrutura de dados. Bom, então eu vou também trazer, como o Ildo fez, principais pontos positivos e principais pontos negativos. Infelizmente, eu vou carregar nas tintas dos pontos negativos, mas porque eu acho que é importante a gente ter essa visão, essa crítica, eu acho que nós temos grandes acertos nos sistemas como um todo, eu acho que a importância dos dados do SUS, o patrimônio que a gente tem de ter sistemas únicos e nacionais, quer dizer, nós, vários, poucos países, quer dizer, por que o Imperial College usa os nossos dados e produtos relatórios? Porque nós temos bons sistemas, gostem ou não os outros, se fosse vários outros países não tem da maneira organizada que nós temos de fácil acesso dado. Então, um dos grandes acertos foi a questão de transparência do Open Data SUS, eu acho que foi uma questão importante, mas demorou um pouco para ocorrer e essa questão que o Ildo colocou também me preocupou muito, essa questão de começar a se usar dados por data de divulgação na ausência de informações e esse tipo de dados, eu acho que essa ciência cidadã teve acertos, participou disso, pegando, integrando os dados, mas gera, por outro lado, complicações, como o número negativo de casos, como explosões na data de divulgação, que, obviamente, isso dava várias manchetes na imprensa, mas para nós que trabalhamos por dados, datas de início dos sintomas, é diferente, porque a gente tem que lidar com atraso de notificação, então essa é a questão, por exemplo, que a gente lida no InfoGrip, nos nossos relatórios, etc., é você modelar e tentar antecipar, corrigir os dados para atraso de notificação, mas a transparência aqui foi uma questão extremamente importante, eu acho que ela deve vir para ficar, quer dizer, deve ser uma pauta, uma agenda, queremos mais transparência, sim, queremos dados mais oportunos, queremos dados disponíveis, então aqui o Civep foi um exemplo que começou a ser disponibilizado de uma maneira, obviamente, não identificada, o SIM também foi disponibilizado, os dados de vacina, vários outros, mas esses foram os principais sistemas que foram acessados por todos. Uma outra questão importante é a disponibilização de vários desses dados através de APIs, Application Program Interface. O que é a API? Aí entra uma coisa um pouco mais técnica, a API é uma maneira de você consumir o dado sem precisar entrar no site, se identificar, clicar aqui para baixar, ou clicar aqui para gerar o dado, esperar gerar o dado, entrar em outra aba do sistema para ver se o dado foi exportado, exportar o dado. Existe, que é uma questão não automatizável, o que me chama atenção ao longo desses anos, é que em tecnologia do sistema de informação atual tem vários recursos para depender cada vez menos de pessoas, no entanto, a dependência de pessoas para fazer determinados processos dentro de secretarias de saúde é enorme, então se ocupa muitos profissionais para fazer coisas que podiam ser perfeitamente automatizadas, então isso é uma coisa que nós temos feito aqui nesse trabalho junto com a Secretaria do Rio e também nos nossos sistemas no InfoGrip, InfoDeng, buscando uma automatização cada vez maior e uma necessidade de não trabalhar, por exemplo, arquivos com CSV, tem que exportar, etc. Então, APIs são tecnologias que permitem consumir direto. O outro lado é que exige um aprendizado, exige uma pessoa que serve a dominar linguagens para poder fazer esse consumo e a gente discute um pouco mais à frente sobre isso. Outra questão que apareceu, fez o seu debut nessa pandemia foi a RNDS, que ela já existia conceitualmente há muito tempo, só que ela não, talvez, estivesse pronta para entrar em produção, mas acabou entrando em produção e ter um potencial muito grande de ser algo positivo com o Pacto da Saúde em direção a essa saúde digital, os sistemas, de uma maneira que você não precisa preencher as identificações, você preenchendo o CPF, por exemplo, ou o número do cartão SUS, você pode trazer as informações de identificação da pessoa. Um pequeno parêntese, muitas vezes esses endereços estão completamente defasados e não existia nenhum momento em que você poderia corrigir esse endereço. Isso foi uma coisa tanto na vacina ou no atendimento numa UPA, etc. Bom, um ponto positivo no SUS, que o SUS notifica possibilitou prestadores de serviço de saúde poderem notificar também, você poderia ter outras pessoas, prestadores de saúde notificando, isso também acho que vai na direção certa de simplificar. Agora, tivemos vários pontos que eu considero negativos, e aí eu vou dividir um pouco, o SUS notifica, e aí nós temos um detalhe, quer dizer, tudo isso aconteceu nos nossos sistemas de informação, por exemplo, se você olhar para o Sinanet, por exemplo, é um sistema legado de meados da década de 90, com tecnologias ultrapassadas, DBF, a empresa que fazia o Debase, o DBF, ela faliu em 1990 e pouquinhos, no meados dos anos 90, é um sistema completamente legado, e até hoje é a base de vários dos nossos sistemas. O outro lado é que os bancos de dados que se usavam estão sendo substituídos por essa lógica do NoSQL, que são bancos onde a informação não precisa ser tabular, ou seja, cada registro pode ter campos diferentes e estruturas de dados diferentes, e esse é um paradigma que houve uma transição, os sistemas, por exemplo, com as suas notificações baseados nessa tecnologia, o que gera alguns problemas para quem não está acostumado a lidar e não está vendo essa maneira, depois eu exemplifico aqui. E isso impactou de uma maneira, a ideia no NoSQL é que cada registro é social o suficiente, então, por exemplo, o nome do município está um nome por extenso e não um código do município, o nome do Estado, a mesma coisa, posteriormente se adicionou aos códigos, mas no primeiro momento você tinha que trabalhar com o nome do município, agora imagina um nome dos municípios repetindo, o número de registros que tem no DataSus, no DataSus, desculpe, no ESSUS, isso leva a bases gigantescas, você tinha bases, o ESSUS Brasil, ele tinha mais de 30 gigas inteiro, você baixar, lidar, trabalhar, limpar com esse arquivo não é trivial, precisa de máquinas que não são as máquinas bérias encontradas nas secretarias de saúde e várias coisas, se torna muito difícil processar esse dado. Outras questões, como, por exemplo, não houve uma padronização da entrada, por exemplo, de endereços, bairros, por exemplo, a espacialização intramunicipal foi deixada fora e você poderia trabalhar com os bairros padronizados. CEP sendo divulgados no sistema de cinco dígitos que você não consegue localizar além do município. Ao longo do tempo, várias modificações foram feitas no DataSus com impactos diversos. Uma hora o CPF se tornava obrigatório, outra hora deixava de ser o CPF. Então, você tinha mudanças no sistema que gerava uma confusão danada. Outra hora, por exemplo, JSON, que é uma estrutura de dados muito usada no NoSQL, ele acabava sendo embebido no CSV, por exemplo, no campo de testes, porque você podia ter vários testes num único registro. Isso não é nenhum problema no NoSQL, só que na hora que você transforma para o CSV, que é essencialmente um dado no formato tabular, você tinha problemas. Ele é exportado entre aspas e era difícil de ser trabalhado por fora. Então, vários problemas desses, muita gente ou não trabalhava ou tinha dificuldades e o DataSus forneceu programas, rotinas para tentar livrar, mas claramente elas funcionavam. Recentemente, você teve a sobreclatoriedade da inclusão do número de lotes para testes de antígeno, que gera uma confusão e, obviamente, as pessoas que entram o dado acabam aprendendo que tem um jeito ou colocam sempre o mesmo código ou alguma coisa. Outro sistema que poderia ter sido extremamente útil e nós tivemos dificuldades de uma maneira geral para se acessar é o GAU. Você tem as dificuldades de consulta, tem que ter uma consulta que não é simples, você não consegue fazer a consulta de vários registros de uma vez, você tem o uso de CAPTCHAs, não existe uma API de consulta pública para ele como existe para outros sistemas. Outra questão é que alguns municípios têm vários GAUs, no Rio de Janeiro são três GAUs que você tem que consultar. Então, tudo isso leva a uma dificuldade e acaba por ser algo muito manual e do momento que era extremamente interessante e importante você ter positivos e testes negativos, que demoravam entrar, quer dizer, você tinha essa demora em conseguir consolidar esses dados a partir do GAU. Um outro problema, esse foi geral em vários sistemas, é a estabilidade, lentidão e downtime, quer dizer, o tempo que o sistema ficava fora do ar. Então, normalmente, quando você tem um sistema de produção e você ou avisa com antecedência, vai haver uma rotina, vai haver um procedimento e geralmente em horários e dias de pouco acesso, um domingo, uma madrugada e não existia nenhuma política para fazer essa manutenção, esse downtime, às vezes saia de dia, às vezes chegava de manhã e não estava o sistema no ar. Então, tudo isso dificulta. Nós, no município aqui do Rio e também no InfoGrip, no InfoGrip principalmente, nós recebemos com certa periodicidade e às vezes não recebemos porque o dado estava, o sistema estava fora do ar. no município aqui nós fazemos sistemas que automatizam a busca do dado através das APIs, só que a API muitas vezes não conseguia fazer as requisições para o sistema estava fora do ar. E assim por diante. Então, não existia uma comunicação, não existia uma maneira do DataSource se comunicar com os seus usuários. Outra questão que eu acho que fez falta foi a falta de um tabinete para a tabulação dos dados. Existe uma cultura de se fazer a tabulação através dessa tecnologia e por que que ela não foi usada? Por que os dados não foram disseminados através também de tabinetes que permitiriam de uma maneira simples os pequenos municípios, municípios de médio porte fazerem suas tabulações de uma maneira rápida? Voltando às APIs, a documentação da API era escassa e falta de exemplos práticos e muitas vezes códigos que não funcionavam exemplificando. Algumas APIs como a API do PNI para você baixar os dados de vacina requeriam uma certificação digital que precisa ser comprada e certificada junto a um órgão certificador. Eu acho que isso é um exagero de segurança. E aí eu vou a necessidade digital e houve uma mudança de sistema de produção sem os testes. Acho que muitas coisas foram muito corridas. Os pontos negativos também os endereços da RNDES muitas vezes estavam defasados. Duplicidades e muitas vezes se limpavam e as duplicidades continuavam a persistir. E, por fim, assim, no PNI, dificuldade de registro de categorias profissionais no início do sistema e possibilidade de baixar os dados residentes que se vacinarem em outros locais. Não permitir identificar as áreas de baixa cobertura, quer dizer, a falta de localização espacial mais micro localizada dentro do município. E, por fim, as perspectivas futuras com o avanço da RNDES, mas com mais transparência, mais discussão com a sociedade. Necessidade dos interlocutores do Ministério da Saúde com conhecimentos técnicos mais profundos que possam fazer a ponte entre o Ministério da Saúde e o DataSus e capacidade de desenvolvimento e de colocação e produção de sistemas de informação de uma forma mais rápida. Por exemplo, como o Zika e o Covid demoraram muito tempo para ter um sistema e, por exemplo, usar a Headcap para tentar fazer isso, realmente. E acho que o futuro é fomentar o desenvolvimento colaborativo. Então, era isso que eu tinha que dizer. Obrigado. E agradecer aos colegas e aos alunos e amigos pelas discussões que levaram essa apresentação. Obrigado. Espero não ter passado muito tempo. Não, foi preciso aí, Oswaldo. Muito bom, muito boas reflexões aí. Já fico com um monte de perguntas aqui para o nosso debate. Para a gente avançar rápido, eu queria, já agradecendo, Oswaldo, passar a palavra para o Antônio Silva Lima Neto para falar um pouquinho sobre a experiência da vigilância da COVID e a importância da epidemiologia descritiva de base local na orientação das políticas de enfrentamento da pandemia. O Antônio Silva Neto ou Tanta, como é conhecido no meio profissional, é da Secretaria de Esporte de Saúde de Fortaleza. Vai contar um pouquinho dessa experiência. Valeu, Tanta. Vamos lá. Olá, boa tarde a todos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, agradecer a organização do Congresso e é um prazer enorme falar um pouquinho sobre a experiência aqui de Fortaleza e fazer algumas reflexões também, deixar para o debate, que eu acho que são interessantes e que podem ficar dessa pandemia. Vou projetar um pouquinho aqui alguns dados, a minha apresentação vai ser fundamentalmente uma apresentação de alguns dados, de alguns trabalhos que a gente desenvolveu aqui ao longo de toda a pandemia e tecer algumas considerações sobre esses principais temas. O primeiro tema que eu queria trazer aqui, no meu caso, eu particularmente sou, o Jonas mencionou, eu sou coordenador da Vigilância Epidemiológica de Fortaleza já há 11 anos. Ao longo desse tempo a gente enfrentou diversas epidemias de dengue, chikungunya, zika, H1N1, sarampo. Em todas elas, as que tinham caráter mais nacional, a gente sempre tinha uma coordenação nacional forte, um diálogo importante entre, de gestão tripartite mesmo, entre Ministério, Estado e Município, que nós traçávamos condutas juntos, etc., mas nessa não houve. Então, rapidamente, ficou muito claro que nós tínhamos que desenvolver uma coordenação estadual forte e municipal também e ser capaz de traçarmos nossas condutas com base no nosso cenário epidemiológico. Isso fez com que nós tivéssemos que desenvolver rapidamente uma série de iniciativas entre as quais acho que o professor Oswaldo mencionou antes, que alguns dados tinham problemas, alguns sistemas, mas rapidamente nós tínhamos desenvolvidos aqui no Estado do Ceará o IntegraSus, que integrava uma série de dados em uma plataforma, e o governo do Estado criou esse Comitê Estadual de Enfrentamento, a pandemia do novo coronavírus, que tinha um caráter mais consultivo, que era mais amplo, e um deliberativo que decidia sobre decretos. E toda semana nós tínhamos que apresentar os dados, tanto do município de Fortaleza, quanto do Estado do Ceará como um todo, juntamente com alguns assessores e definirmos políticas que podiam ser políticas extremamente importantes e que interferiam na vida das pessoas, etc., como nunca interferiu, e nós tínhamos que, de fato, trabalhar bem os dados. Eu acho que... Eu queria até tecer uma... Eu não diria um elogio, mas chamar a atenção aqui no Congresso de Epidemiologia para os epidemiologistas, como o Jonas falou no início, que estiveram aí, ao longo de toda a pandemia, na linha de frente dessas decisões. Nós tínhamos, às vezes, que trabalhar muito, porque eu também sou da academia, mas também sou do serviço. Então, tenho esses dois olhares. A gente trabalhou muito junto aqui no Ceará, em Fortaleza, eu acho que em várias áreas do Brasil, pela necessidade de nós termos, trabalharmos bem esses dados. Embora tenham problemas nos sistemas, mas você tinha... Era possível, pelo menos, que você tivesse um panorama a cada semana, pelo menos, um direcionamento de qual seria o cenário atual e o cenário que viria, para podermos tomar boas decisões, decisões realmente baseadas em boas evidências. E, para isso, além da gente ter uma epidemiologia descritiva forte, que trabalhasse tanto indicadores epidemiológicos quanto assistenciais, nós também tivemos que trabalhar com outros colegas de outras áreas, que foi muito importante em determinados momentos, chave de Fortaleza, que foi a questão dos modelos matemáticos de predição para tomada de decisão. Diversos modelos matemáticos, mas, principalmente, o trabalho que foi desenvolvido aqui com, em parceria, do curso de Física aqui da Universidade Federal do Ceará, através do professor José Soares, que ontem também falou aqui no Congresso, que trabalhou tanto o cálculo do RT com janela temporal interessante, um pouco maior, de mais de três semanas, que eram apresentadas semanalmente para o governador, prefeito, que ajudavam a gente tanto a ter o RT quanto a projetar um cenário futuro, como também a gente desenvolveu logo no início da pandemia uma possibilidade de um rastreamento de contatos digital que poderia ter sido, não foi, enfim, depois a gente vai, vou tentar conversar um pouco, não foi o que poderia ter sido, Ceará e Fortaleza foram as cidades atingidas mais no início, então nós tivemos muita dificuldade, além do Ildo, da questão, da questão de nós, daquela recomendação inicial de que os pacientes deveriam ficar em casa e só procurar os serviços em situações mais críticas e tal, do quadro clínico, além disso, nós tivemos em alguns cenários, eu cito Manaus, cito Fortaleza, cito outras cidades também, acho que Belém, nós tínhamos carência de EPIs, então a atenção básica, a atenção primária no início da pandemia teve dificuldade dos agentes comunitários de saúde sequer circularem nas comunidades por falta, às vezes, até de máscara, das questões mais básicas de proteção. E, por fim, o nosso proposta de rastreamento que a gente teve aqui em Fortaleza, que foi, inclusive, um prazer, foi premiada essa semana na Rede Cieves, com uma experiência exitosa, exitosa entre as capitais, foi uma experiência premiada, que começou como CovidTracker, que juntou uma série de parceiros na tentativa de fazer esse monitoramento. Vou tentar ser um pouco mais rápido, falando primeiro desses indicadores clássicos, epidemiológicos, que a gente passou a utilizar aqui em Fortaleza. Fortaleza foi uma cidade que teve duas ondas importantes. Primeira onda já achatada aqui de casos, parece bem menor do que a segunda, a segunda onda longa, uma segunda onda que tem um primeiro momento aqui de progressão mais linear, e depois essa explosão que, possivelmente, foi justamente com a dominância da variante da P1-Gama, em Fortaleza ela passou a dominar o cenário mais ou menos em meados de dezembro, explodiu aqui, e foi muito longa e perdurou até mais ou menos meados de maio quando o incremento de ar de casos foi diminuindo e a gente entrou nesse novo platô. Aqui você tem as duas ondas com as médias móveis na linha negra, a primeira onda parece menor, a primeira onda de casos menor, uma segunda onda um pouco mais anômala, com esse primeiro momento de crescimento ainda muito lento, uma estagnação aqui entre novembro e dezembro, depois essa explosão que foi sincrônica no país inteiro e que nos surpreendeu a todos, nós tivemos aí em fevereiro, março, abril, dias com mais de 3 mil mortes, então praticamente o país todo, as capitais, quase como um surto de hospitalizações, mortes, vocamente, faixa etária, nova variante dominando, e em seguida a gente começou a vacinar e a queda foi um pouco diferente, não caiu de maneira ininterrupta os casos, eles foram flutuando, platôs, vales, até cair e chegar o momento que nós estamos agora, que é o momento de Fortaleza, por exemplo, isso aqui é um cenário para Fortaleza, exclusivamente para Fortaleza, é um cenário de aproximadamente 93, 94% da população de 12 anos ou mais vacinada com a primeira dose e 85% quase com o esquema completo na população vacinada, então você começa a ter realmente uma estabilidade que já vem desde agosto. Mas uma das questões que nos pareceu muito importante, quando a gente olhou para os óbitos, os óbitos parecem uma primeira onda bem importante, com um pico grande, depois o platô e a segunda onda interepidêmico e a segunda onda. Em seguida, quando você olha, ela é invertida, a primeira onda com um maior número de óbitos e a segunda onda com um menor número de óbitos, ao contrário dos casos, que a primeira onda tem um menor número de casos e a segunda onda, o pico que eu quero dizer, a segunda onda com um número muito maior de casos e isso aqui claramente foi testagem, foi limitação de testagem da primeira onda então você teve o número de óbitos, você praticamente só testava casos graves e o Ceará tem uma tradição muito grande de vigilância também pós-morta, então a gente foi capaz de elucidar um número grande de proporção grande dos óbitos causados pelo novo coronavírus, enquanto que o nosso número de óbitos por síndrome respiratória aguda grave não especificada também não foi tão grande, a gente conseguiu elucidar a maioria. isso claramente, quando a gente olhava para a positividade também, isso era outro tema que a gente discutia muito no comitê, queda da positividade indiretamente, o professor Oswaldo topou nesse ponto do GAL, a gente semanalmente, quase diariamente, a gente faz esse monitoramento da positividade entre os laboratórios da rede pública e também da rede privada, que estão só os da rede pública, da Fiel Cruz e do Laboratório Central do Ceará e a gente faz esse monitoramento para apresentação no comitê antes da tomada de decisão, aqui você vê uma queda muito grande desde maio de 2021, chegando aqui ao final onde nós estamos já com 2,5%. Em seguida, o que aconteceu? Como a gente estava vendo ainda em 2020 uma dificuldade grande de trabalhar com os casos, a gente foi olhar, foi fazer o mapa de calor de casos e óbitos ainda no final de abril. O que é que aparecia para Fortaleza? Uma altíssima concentração de casos na área mais rica, de alto IDH, enquanto que, quando você analisava o mapa de calor de óbitos, você já havia aglomerados, clusters importantes em várias áreas da cidade, ou seja, essa concentração aqui de casos era muito fruto dos casos importados, da população mais rica que não estava em Fortaleza por ocasião do início do surto, como também pelo acesso ao exame. O acesso ao exame foi determinante no início. esse mapa nos permitiu entender que trabalhar com casos exclusivamente, mesmo com óbitos, que é um desfecho posterior, um desfecho finalístico, não era o ideal para a tomada de decisão. E mesmo na segunda, isso aqui é a primeira onda, em abril de 2020. Quando você vai para a segunda onda, a mesma coisa aconteceu em janeiro de 2021, altíssima concentração nas áreas, quando a doença retornou, nas áreas de casos, nas áreas mais ricas, que está com esse círculo, enquanto que você já tinha uma série de aglomerados de óbitos na cidade inteira em janeiro de 2021, mostrando que, de fato, se o nosso modelo que a gente ia trabalhar teria que trabalhar com o marcador óbito, e, sobretudo, que a gente deveria partir também para outros indicadores, que seriam os indicadores assistenciais, que deveriam compor essa discussão. E aqui você começa a analisar síndrome gripal, síndrome gripal em postos de saúde, que são 120 postos em Fortaleza, então isso passou a ser muito monitorado de maneira rigorosa, as alterações, aqui você com o crescimento, o final da segunda onda, depois a estabilidade, depois o novo crescimento em janeiro, tanto nas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde, quanto nas UPAs, a mesma coisa passou a ser monitorada, porque isso daqui antecede, é pouco mais oportuno do que esperar a confirmação laboratorial, quando a gente, isso daqui passou a ser também um indicador importantíssimo para nós, que é a solicitação diária de internação, quando é feita uma solicitação de internação para um paciente, tanto em enfermaria, que é aqui em cima, quanto para o UTI, diariamente, esse se mostrou um indicador, um dado, extremamente sensível, muitas vezes o paciente ainda necessitava de confirmação laboratorial, mas mostrava muito perfeitamente que a segunda onda é bem importante, nós tivemos dias aqui de mais de 100 solicitações de internação de pacientes em enfermaria e mais de 40 solicitações de UTI, então foi um quadro gravíssimo, Fortaleza teve 9 mil, mais de 9.800 óbitos, a pandemia como um todo, 4 mil na primeira onda e em torno de 5 mil na segunda, um pouco mais. E também a gente cruzava esses dados com a internação nos laboratórios, nos hospitais privados, porque muitas vezes a segunda onda em Fortaleza, ela teve importantíssima concentração nos bairros de alto IDH que conseguiram fazer isolamento social na primeira onda. A primeira onda ela se deslocou para as áreas mais pobres da cidade com uma velocidade impressionante e onde as pessoas tinham muita dificuldade de praticar um isolamento mais rigoroso, populações com bairros de altíssima densidade demográfica, 10 pessoas morando em uma casa, muitas vezes sem janela, então foi muito grave a primeira onda para as áreas mais periféricas de Fortaleza, sobretudo as que estão mais na área litorânea, tanto a leste quanto a oeste. E aqui, e na segunda onda não, a segunda onda começou nos bairros mais ricos, a gente percebe aqui já em outubro o crescimento na rede Unimédica, a rede mais, talvez mais importante da cidade, depois dessa explosão aqui, então a gente balizava os dados públicos com os privados. E por fim, a questão dos modelos de predição e do rastreamento, uma coisa muito importante que nós percebemos logo é que a gente deveria rapidamente desenvolver, trabalhar com simulações matemáticas, então nosso colega professor Soares e vários colegas também do City College de Nova York passaram a trabalhar com esse modelo, o SEIR, que foi desenvolvido por uma publicação da Science, passou a incluir dentro, entre os compartimentos, os infectados não notificados, que seriam os assintomáticos, tentando ter um pouco mais de acurácia no modelo, a gente trabalhou mais com os óbitos, nós entendemos que os óbitos eram o marcador mais importante naquele momento do que casos, casos, o viés era muito grande, era difícil de controlar um viés, havia uma concentração enorme nas áreas mais ricas de casos, enquanto nas áreas mais pobres o acesso era mais difícil, então nós esse dia foi um dia muito importante, viu Jonas, esse dia aqui foi o dia que antecedeu a nossa decretação do isolamento social rígido, que é um ódio de lockdown de Fortaleza, não foi tão rigoroso provavelmente como o de Araraquara, Fortaleza é uma cidade que acho que a maioria dos que estão aqui nos ouvindo sabe, é uma cidade de 2.700.000 habitantes, muito desigual, então provavelmente não foi tão rigoroso, embora tenha sido o que nós pudemos fazer, o que foi possível fazer naquele momento, mas foi muito importante esse modelo que o professor Soares e o grupo dele fez com esse período de inferência de 24 de março a 5 de maio numa apresentação do comitê para o governador e para o prefeito de Fortaleza, ele mostrou que se nós continuássemos com esse RT de 2, nós teríamos provavelmente antes do final de maio em torno de 5 mil óbitos por Covid-19 se nós não instituíssemos um regime de restrição mais rigoroso, foi aí que foi decretado o isolamento social rígido, que foi o isolamento de maio, do dia 5 ao dia 30 de maio, então nós percebemos isso na epidemiologia, os dados assistenciais confirmavam, mas essa simulação matemática foi fundamental para a tomada de decisão naquele momento, já sofriamos muito com a questão desse equilíbrio do econômico com a questão também social e de saúde pública, mas o governador e o prefeito tomaram essa decisão que foi muito importante, e aqui vocês veem a queda do RT, aqui esse primeiro período na janela de inferência para o estado do Ceará como um todo, entre o dia 5 de maio e o dia 31 já houve uma queda para menos de um do RT, que estava em dois no período imediatamente posterior e a gente foi caindo até chegarmos a esse, digamos assim, quase controle. Aqui em seguida para finalizar, a gente também tentou fazer, trabalhar com contact tracing, além do, nós conseguimos bem com a questão mais analógica do monitoramento dia a dia, mas em relação ao digital, que foi essa tentativa que a gente fez, a gente ainda patinou um pouco, mas foi um trabalho muito interessante que nós cruzamos os dados, nós fizemos uma janela de infecção e utilizamos aí, junto com esse grupo do City College da física, um método probabilístico de encontrar contatos de pacientes, cruzando dados de GPS de mobilidade de 257 mil celulares de Fortaleza com os dados anonimizados dos casos confirmados para tentar encontrar contato em cinco camadas. E foi muito bonito esse trabalho, bonito entre aspas, bonito que eu quero dizer, porque ele encontrou as árvores, as árvores, a geometria das redes dos contatos naquele momento, ainda no início, isso era 28 de abril de 2020, e essa geometria das redes, ela se traduz também em uma geografia mostrando que você tinha áreas onde você tinha grandes árvores de contatos que combinavam com os principais hospitais, e foi aí que a gente instituiu uma série de medidas também de restrição de acompanhantes em alguns hospitais, porque havia muito tráfego e muita combinação, e muito toque entre essas redes, então, uma das coisas que a gente percebeu é que esses contatos, possivelmente super spreaders, super disseminadores, eles ocorriam nessas áreas de grande movimento, mas principalmente hospitais, armazéns, grandes condomínios, e quarentenar esses super spreaders era muito difícil, porque alguns deles eram profissionais de saúde, etc., de toda forma, o ideal era que a gente encontrasse essas pessoas que faziam essa ponte entre os lugares, que é chamado mais ou menos de weak links, que você faz com essa técnica, que eu não sou especialista, evidentemente, uma técnica de percolação, e você deveria cortar esses laços entre essas redes, isso você teria até cinco camadas de contatos, então foi uma experiência muito interessante, a estratégia ótima seria quebrar essas grandes cadeias. E, por fim, o rastreio Covid-Fortaleza, que está hoje em vigor, que é um programa de rastreamento oficial da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que foi muito importante nesse processo de retomada, tanto para o rastreamento dos escolares, profissionais da Prefeitura Municipal, contatos, centro de testagem do aeroporto, vigilância genômica, então o rastreio Covid-Fortaleza hoje funciona com 24 rastreadores, que a partir do recebimento dos dados básicos do paciente, passa a monitorar via telefone, se necessário, por via, por via, por visita, por investigação em loco. Então foi premiado aí na rede CIEFS, como eu mencionei, como a melhor experiência entre as capitais, e nos deixou muito felizes. Fortaleza, para finalizar, foi uma cidade realmente duramente atingida, nós tivemos momentos de muita dificuldade, e fomos tentando de alguma maneira, aliás, de várias maneiras, podermos, a cada semana, oferecer para os tomadores de decisão um panorama que facilitasse essa adoção de medidas mais exatas, medidas que não fizessem sofrer ainda mais a população, tanto do ponto de vista socioeconômico, quanto do próprio ponto de vista de proteger a saúde das pessoas. E, por fim, mencionar ainda, mais uma vez, a plataforma do governo do Estado que está aberta, é uma plataforma de dados aberta, que chama-se IntegraSUS, fazer essa propaganda aqui do governo, embora eu seja vinculada à secretaria do município de Fortaleza, mas nós somos muito parceiros. Um grande abraço, desculpa ultrapassar também o tempo, Jonas. Obrigado. Muito bom, Tanta, muito bom. Concreta aí, município, pene-logiano, pé descalço mesmo. Bom, queria, já sem perder muito tempo, convidar a Eliana Ronay para falar um pouquinho da experiência da vigilância de Covid no município de Meriport, da secretaria municipal de Araraquara, que deu uma projeção nacional aí, justamente pela liderança em um lockdown extremamente efetivo, né? Então, vamos escutar um pouquinho dessa experiência dela para poder alimentar esse debate. Eliana, por favor. Bom, boa tarde, né? Eu queria, em primeiro lugar, aqui agradecer, eu me sinto extremamente lisonjeada de estar participando aqui numa mesa redonda com pessoas tão diferenciadas e gabaritadas, né? Eu que sou aqui simplesmente uma secretária de saúde que lutou aí pela, como disse muito bem o Antônio, né? A situação que a gente não teve uma política, né? Federal, né? Para poder estar conduzindo isso, e nós tivemos que aí, de alguma forma ou outra, né? Caminhar em cima dessa situação, né? Então, vou pôr aqui um pouquinho minha apresentação, acho que vocês estão vendo, né? A nossa... Araraquara teve que trabalhar com aquilo que tinha, né? Nós somos um município de 250 mil habitantes, né? Na região central do estado de São Paulo, né? Para quem... E nós temos, tivemos que trabalhar com aquilo que a gente, a gente tem 32 equipes estratégicos da saúde da família, 24 unidades, 10 equipes, né? Do modelo tradicional, Então, ao todo, a gente tem 34 unidades. Bom, nós tivemos que começar a pensar. Eu acho assim, eu quero resumir, a Araraquara teve três eixos fundamentais, né? No enfrentamento à pandemia. Já que não tínhamos uma política nacional, a primeira dela foi as parcerias, as parcerias. As parcerias com quem? Com as universidades, com todos aqueles que pudessem colaborar com a gente, inclusive, né? O meu amigo aí, o Hildo, que esteve aqui, a Opas, porque nós precisávamos conduzir esse processo. E a gente escolheu o lado da ciência. Então, a parceria com a universidade, a USP de São Paulo, através da Faculdade de Saúde Pública, o Instituto de Medicina Tropical, que ajudou a gente no sequenciamento, a UNESP, né? De Araraquara, que passou a fazer a testagem com a RT-PCR desde o dia 13 de abril de 2020. A Araraquara não dependeu do Adolfo Lutz, do Butantan, com resultados dentro de, no máximo, 24 horas. Isso auxiliou muito, né? A própria UNIAR, a universidade daqui. E, com isso, também propiciou a UFSCar, tabulando dados, né? Nós não tivemos nenhum sistema criado para poder monitorar essa situação. Nós trabalhamos aí com algumas alternativas, mesmo, do controle, né? Nosso, né? Pessoal, de cada um, procurar os comunicantes, né? Trabalhando com os recursos humanos, né? Não tivemos aí a possibilidade de desenvolver nenhum sistema, nenhum programa. E isto foi fundamental porque a gente criou um comitê, né? Um comitê científico com essas universidades, né? Com a representação dessas universidades e também com todas as direções clínicas, né? Dos hospitais públicos e privados para criar um protocolo único, né? De atendimento e também com os especialistas. E esse comitê científico que ainda se reúne até hoje, ele dá as condutas, né? Para a gestão. Foram eles que deliberaram sobre todas as ações, as criações, né? Dos protocolos, etc. E tal. Então, assim, esse foi o primeiro eixo extremamente fundamental. O segundo eixo foi a comunicação. Quando a gente chegou aqui a decretar lockdown em Araraquara, né? A população sabia que não tinha outra alternativa, porque a gente trabalha até hoje, eu faço dois boletins, eu, secretária de saúde, faço duas lives, um logo pela manhã e outra no meio da tarde, dizendo as condições do município, o número de casos, o número de pacientes internados que são de Araraquara, que são de outros municípios, taxa de ocupação hospitalar e também as deliberações, né? Os decretos. E a comunicação também com os serviços, com os setores econômicos e sociais, né? Que também não foi fácil, né? Nenhum decreto saiu da prefeitura sem conversar com os setores envolvidos, isso não significa que a gente teve uma adesão ou uma melhor aceitação. E o terceiro, a rede de solidariedade. A gente não conseguiria fazer as ações se a gente não tivesse uma rede de solidariedade, pudesse ajudar e criar, nesse momento, opções de trabalho e de alimentação, principalmente para as pessoas que teriam que fazer o seu isolamento, o seu distanciamento social. E a gente trabalhou isso muito em parceiro. Eu vou passar aqui rapidamente as coisas que a gente fez. A gente teve que criar, né? Uma estrutura e capacitar os nossos profissionais, né? Para poder atender algo que era tão desconhecido. Então, a gente fez construção de fluxogramas, né? Tudo conjunto com o comitê, científico, nos auxiliando, né? Criamos uma unidade em Araraquara, transformamos uma UPA numa unidade específica para atendimento, né? Das síndromes gripais. Criamos um teleatendimento. A divulgação dos materiais, né? Para os trabalhadores que não sabem usar o EPI, como fazer isso, né? Fizemos muitos cursos, né? Em AD para eles, para poder... mantivemos a gente comunitários, né? Respeitando as regras, fazendo as visitas, né? Criamos aí a divulgação sobre o uso correto do EPI. Também ampliamos, né? Em seis regiões, né? Algumas unidades de saúde em horário estendido para atender as síndromes gripais. E criamos equipes específicas, né? Para a visitação semanal nas ILPIs, né? Que é instituições de longa permanência, né? De idosos nas repúblicas, nos centros de ressocialização, pessoas em situação de rua, o OITIS aqui, que é um tipo de uma favela que a gente tem, e também visita para domiciliares para idosos e casos de maior vulnerabilidade de qualquer queixo. E a gente mantém ainda essa estrutura aqui funcionando, né? Aí a gente, as nossas notificações, a gente fez no ESUS e no CIBERP, né? E também nós fazemos até hoje o monitoramento diário de todos os casos positivados, tá? Por médicos, né? Que fazem o contato telefônico, né? Inclusive aos sábados e domingos e quando necessário foi a indicação de própria internação e casos de agravamento de quadro clínico, né? Para atender os pacientes sintomáticos, a gente faz visitas domiciliares para todos os pacientes positivados, o nosso grupo de bloqueio. A gente recomendou aqui e fez a internação preventiva, então pacientes a partir de 45 anos positivados ou com comorbidades ou com vulnerabilidade social, nós fizemos aí o abrigamento, né, internação e acompanhamento diário para que essas pessoas pudessem ter, evitar as complicações ou pudessem ter mais atenção, né? Aí são as nossas equipes de bloqueio, que até hoje elas funcionam, né? Elas vão monitorar em loco, né? Os pacientes e contatos domiciliares de medidas de isolamento e proteção individual. A gente adotou a testagem com RT-PCR de todos os comunicantes domiciliares e os outros comunicantes, né? Sociais, de trabalho, de onde essa pessoa frequentou, por onde ela passou, essa rede, né, de contactantes, a gente faz, inclusive, com testagem ainda também, mas aí já pelo antígeno, que a gente fez aí uma padronização junto com a ajuda da OPAS, que poderia ser garantido, né, a essa... essa testagem, né? Testagens, então, organização, todos os casos, o que a gente fez também de diferente aqui, né? Porque a gente fala aqui que Araraquara foi muito além, né? A gente foi conhecida pelo lockdown, mas a gente fez outras ações, né? Nós começamos a testar todos os pacientes, né, com qualquer sintoma, um único sintoma, e não aquelas orientações que vinham do Ministério e tal, porque a gente teve essa autonomia junto com a Universidade, com a Unesp e o município bancão, né? Todos os casos que chegavam mais agravados, a gente fazia antígeno, né, até para poder direcionar para a internação. Também fazíamos a coleta em domicílio dos idosos, as dificuldades que tinham de dificuldade de deslocamento, os testes rápidos que a gente fez em todos os profissionais da saúde, que a gente fez aquele inquérito, e testagem também de assintomáticos, que a gente continua ainda fazendo, né, em praças públicas, em terminal de integração de ônibus, né, para poder fazer essa busca ativa. E fizemos aqui, no momento, a testagem também em barreiras sanitárias, né, nas entradas da cidade. Aqui a gente tem, né, vocês podem aqui observar, os casos diários de COVID em Araraquara, né, desde o início, né, espera só um pouquinho que voltou aqui. Então, a gente teve aqui, no primeiro lockdown, a gente tinha um número de casos diários de 248, a gente teve o primeiro lockdown em fevereiro, né, que foi quando a gente identificou aqui a P1, que teve uma mudança desse perfil. A gente teve um outro lockdown aqui em junho. O lockdown de Araraquara, realmente, ele foi rígido, fechamento, inclusive, de postos de gasolina e de supermercados. Então, a gente teve, aí vocês veem, observam a queda e hoje também, como todo mundo, a gente tem uma média aí diária de 11 casos ainda, né. A média móvel diária, né, no primeiro lockdown, a gente estava em 189, depois a gente caiu, né, lógico, para 42, na segunda onda, a gente subiu para 165, que hoje tem essa média aí de 10, né. Os novos casos de COVID por semana em Araraquara, você vê que no primeiro lockdown a gente estava com 1.327, depois no segundo, 1.149, hoje a gente tem uma média de 70. Neste momento aqui, a gente não tinha realmente um leito hospitalar, nós abrimos aqui o hospital de campanha, né, com 71 leitos nesse momento, nós tínhamos com 51, ampliamos para 71, abrimos mais 50 em caráter emergencial numa unidade nossa, e assim mesmo nós tivemos que levar os nossos pacientes para outros municípios e outras regiões. Depois, nós, aconteceu o inverso, nós passamos a receber pacientes, né, depois quando a gente fez o lockdown e nossos casos começaram a cair. Então, se vocês veem aqui, na semana de fevereiro, né, nós tivemos aí 4.218 casos, né, depois a gente vem caindo aqui em abril, né, isso aqui é por mês, né, nós caímos para 1.659, a gente começa a subir novamente, decreto novo hospital, e aí, junto com a vacinação, o avanço da vacinação, a gente tem mais de 90% da população de Araraquara já com as duas doses, né. E aí os óbitos em decorrência, no mês de março foi o nosso recorde, 1629, o ano de 2020, nós tivemos aqui, fechamos aqui com 90, né, óbitos, e hoje a gente tem 600, né. Então, tudo isso ocorreu em 2021, e hoje a gente tem três, novembro aí, até a data de hoje, três óbitos, né. Bom, quais foram, assim, os grandes desafios, né, que a gente teve, né. A gente teve aí um grande desafio em relação, né, ao afastamento de muitos servidores, baixa adesão, né, das medidas de distanciamento, dificuldade também, como a gente disse, né, no isolamento domiciliar dos casos, apesar das visitas de equipe diante de todas as dificuldades, a dificuldade de adesão também, né, a todos os protocolos de tratamento, e a dificuldade também, né, de encontrar os pacientes por causa de dados insuficientes, né, e a dificuldade, muitas vezes, de controlar, né, os furtos em asilos e centros e ressocialização, principalmente pela falta de conscientização dos funcionários, né. Mas a gente teve aí as nossas potencialidades, né, rapidez nos resultados de exames de PCR, acho que isso foi fundamental, né. Hoje a gente faz de manhã, à tarde a gente tem o resultado, a testagem de todas as pessoas com apenas um sintoma gripal, ampla testagem de assintomáticos, as equipes de bloqueio com visita aos positivados e a ronda para cumprimento do isolamento, a indicação de internação precoce para acima de 45 anos, né, a realização de consultas em domicílios dos pacientes acima de 60 anos, o comitê científico foi fundamental, porque foi ele que disse para o prefeito, né, e eu, enquanto secretário, coordeno ainda esse comitê, não tem outra alternativa, tem que fazer lockdown, e aí isso realmente foi, né, cumprido, tá. E a participação ativa que a gente teve aqui dos residentes da medicina de família e comunidade, dos horários estendidos, um grande envolvimento desses profissionais e a rede de soledade, como eu disse para vocês. Bom, assim, resumidamente, né, essa é a situação, então Araraquara é muito mais, né, do que o lockdown, mas várias ações que foram feitas, né, então nenhum de nós sozinho é tão bom quanto todos nós juntos. Foi isso aqui que a gente, né, fez, né, e conseguimos aí vencer. Apanhamos muito por conta do lockdown, tanto eu quanto o prefeito, sofremos diversas ameaças, mas sabíamos que, naquele momento, né, enquanto não tínhamos, principalmente o avanço da vacina, né, a única alternativa que a gente tinha era o distanciamento social e a gente optou por isso, né. Trabalhamos muito e trabalhamos, continuamos trabalhando, proficiando aí empregos na própria prefeitura, entre frentes emergenciais, apoiadores do COVID para dar conta dos problemas sociais, distribuição de cestas básicas, distribuição de cesta básica pelos todos matriculados nas nossas escolas municipais, né, os alunos receberam, né, cesta básica para o atendimento mensal, né, de hortifo de grangeiros, dos focáveis, então, várias ações foram feitas, então, é um conjunto, né, de ação, de ações que propiciou isso, né, mas extremamente importante, porque a gente se baseou pela ciência, né, e a gente, com isso, né, conseguiu controlar, continuamos com nossas unidades trabalhando, né, hoje na sua normalidade, mas foi ainda com o polo de atendimento COVID e também leitos, né, para atendimento, né, então, acho que é isso, acho que eu cumpri um pouquinho o meu horário, fico aí à disposição, né, para dizer o quanto foi importante, né, e aí eu trouxe um pouquinho aqui na prática para vocês, né, o que ocorreu aqui no município de Araraquara. Muito obrigada. Muito obrigado, Eliana, acho que todos se sentem muito felizes de ver sua apresentação, né, Araraquara ganhou uma projeção e os defensores da ciência durante a pandemia se sentiram muito orgulhosos com a coragem do município de Araraquara naquele momento tão difícil, né, uma decisão muito difícil que foi tomada. Bom, eu pedi para a equipe da produção trazer algumas perguntas que podem ter sido sugeridas no grupo do chat para a gente poder debater aqui. Já tem aqui alguma pergunta para a Eliana. Então, Eliana, vocês observaram diferenças nas incidências das doenças entre os indivíduos com apenas um sintoma em detrimento daqueles enquadrados na definição de casos do Ministério? Ou seja, identificaram casos entre esses testados que apresentaram apenas um sintoma? comentar um pouquinho disso para a gente? Sim, foi isso que também nos propiciou, porque às vezes as pessoas com apenas um sintoma nós já testávamos, não esperávamos a conjunto de dois ou três, e depois passamos também a testar, já, ah, não vou esperar o terceiro dia, testávamos, o primeiro dia se dava negativo, voltava a partir do terceiro dia. Apesar de várias resistências, no comitê também científico, isso não era fácil, não, a gente discutia, mas a gente achava que era importante nesse momento, ah, vocês estão gastando, mas não era gasto, era investimento, porque se eu identificasse preposcemente, a gente conseguia, então a gente teve uma grande incidência de pessoas que apenas com os sintomas, com os sintomas foi positivado. Outro dado extremamente importante, que a gente discutiu muito com a Faculdade de Saúde Pública, que a gente tem aí uma parceria também muito grande, é que depois disso, quando eu comecei a testar os comunicantes domiciliares, todos os dias, no meu global de testagem, 20% dos positivados eram de comunicantes domiciliares. Então, isso é um número extremamente interessante, a gente começou a monitorar isso, então, eu tinha lá, sempre a gente, até hoje eu testo em torno de mil por dia, ainda hoje, mais ou menos, hoje está um pouco menos, 800, 700, desses que positivavam sempre 20%, eram aqueles que foram coletados pela vigilância epidemiológica que foram fazer a visita domiciliar. Então, extremamente isso também para provar como é difícil o controle dentro das residências. E, por conta disso, a gente manteve a testagem mesmo com apenas um sintoma e muitos deles no primeiro dia de sintoma. muito bom saber disso. E eu queria destacar uma coisa que me chamou atenção na sua fala, eu acho que, para quem é de Brasília, isso é uma música, porque vocês trouxeram muito essa coisa da cooperação, buscar os parceiros como dentro de uma rede, e eu acho que isso mostra a importância na sua fala, e o Tanta trouxe isso também, dessa importância da cooperação no processo de resposta. Eu acho que os lugares, os estados e municípios que souberam aproveitar da sua rede de parceiros para responder, responderam muito melhor, porque trouxeram a comunidade junto, a sociedade junto num processo de embate social. A gente tem um limite de ter mais 10 minutos, então eles têm algumas perguntinhas e queria pedir só para todos, vou fazer elas rapidamente, e queria que todo mundo respondesse aí, no máximo, um minuto e pouco para a gente poder fechar dentro do limite de tempo que nos foi dado. Eu queria pedir para o Tanta comentar um pouquinho dessa taxa de positividade, foi uma luta muito grande para conseguir em algumas unidades que a gente pudesse debater esse tema. Quer dizer, foi chave no processo de monitoramento de vocês na cidade, como vocês usaram isso e como é que vocês trabalharam a APS para compensar um pouco essa inequidade que você apontou como gritante. Brasília apresentava a mesma característica, o plano piloto testando na rede privada com milhares de testes e a rede periferia com alta letalidade. Para o Oswaldo, eu queria que ele comentasse um pouquinho dessa febre do Big Data, dos painéis, da modelagem que a gente viu durante essa pandemia e se a gente deve descuidar da epidemiologia do pé descalço de campo. Como é que ele vê essa coisa do Big Data e da análise de dados em detrimento do investimento na ponta? Como é que ele vê um pouco essa relação e o potencial de integração dessas áreas? E aí, por último, eu queria escutar do Hildo, então, trazendo isso tudo, o que é prioridade para o futuro, Hildo, para a gente poder investir em vigilância em saúde a partir de agora? Como é que a gente coloca essa vigilância no trilho novamente no pós-pandemia? Por favor, acho que começa com... Posso começar? Por favor. Bom, ótima questão, Jonas. Nave, teve um momento que a gente percebeu que a gente precisava... Nós fizemos três inquéritos, não foi mencionado aqui, inquérito de soroprevalência. Esses inquéritos, eles tiveram caráter, inicialmente, de mensurar o impacto da primeira onda com diferenciais espaciais. Então, a gente fez um primeiro inquérito ainda com aqueles primeiros testes rápidos, com baixa sensibilidade. Não eram ideais, mas a gente já encontrou diferenciais importantes entre os diferentes locais da cidade, mostrando que você tinha taxas de ataque bem maiores nas áreas mais periféricas, de maior densidade demográfica, áreas de menor densidade demográfica, também mais poupadas. E, o segundo inquérito, já usamos um kit um pouco melhor e também fizemos estimativa de circulação viral em assintomáticos e testagem global. Então, a partir daquele momento, dos três inquéritos que a gente fez, ficou muito claro que um indicador fundamental que deveria ser levado em conta no momento de tomar a decisão sobre os protocolos de flexibilização, deveria ser a positividade de exames. Primeiro, o RT-PCR, depois incluindo também os testes de detecção de antígenos. Então, a partir desse momento, a gente utilizou o GAL para o sistema oficial de RT-PCR. Aqui em Fortaleza, as amostras vão para o laboratório central, as amostras do setor público vão para o laboratório central do Ceará e para a Fiocruz-Ceará, e também os resultados de todos esses RT-PCR escolhidos pela iniciativa privada que a gente também recebia através de mala direta naquele momento e também trabalhava com essas planilhas. Então, isso era um indicativo. Muitas vezes, curiosamente, você tinha alguns diferenciais, primeiro caía na rede privada, depois caía na rede pública e vice-versa. Isso a gente utilizou muito ao longo do tempo e a gente mede isso até hoje, cotidianamente. Hoje, acho que a gente deveria já aumentar novamente a testagem, em alguns momentos foi um número muito grande, como a Eliana mencionou, a gente também conseguiu o tempo oportuno de resultados. Então, era um dos cinco indicadores fundamentais. Casos, óbitos, taxa de ocupação de UTI, enfermaria, taxa de positividade e mais a simulação e cálculo de RT. Era o que a gente discutia, eram os indicadores principais na reunião do comitê. Em relação à inequidade, eu tenho a impressão, Jonas, até um debate, acho que eu já conversei até sobre isso com o Hildo, a China já falava disso, a OMS talvez se ressinta um pouco disso. O isolamento social em áreas de favela e de grande adensamento, ele é uma estratégia que pode não ser suficientemente eficaz. E você não consegue impedir a alta mortalidade dos mais vulneráveis, sobretudo idosos, num momento de altíssima taxa de ataque. Então, alternativas poderiam ser imaginadas, eu penso, como, por exemplo, os hospitais navio que foram imaginados para a China, retirada da população com maior, com acréscimo de risco, com morbidade, ou mais idosa. Mas o fato é que, em Fortaleza, especificamente, Recife, eu também conheço os dados, um pouco em São Paulo, as áreas de alto adensamento mais vulneráveis tiveram altíssima taxa de mortalidade por conta da dificuldade de aderir ao isolamento social por razões socioeconômicas e propriamente de facilidades domésticas, de mínimas condições de habitação. E a gente tentou mitigar um pouco isso, levando a testagem mais para próximo desses espaços, aumentando a testagem da rede pública assim que foi possível e levando os agentes de volta para a rua, quando a gente conseguiu, de fato, era uma briga ainda em Fortaleza na primeira onda com China, com Europa, de comprar, inclusive, EPIs, mas também desde leitos. A gente estava competindo até com os Estados Unidos naquele momento. Então, foi muito difícil, mas a gente levou a atenção básica de volta para a rua. Obrigado, Tanda. Gente, a gente vai ter, tem mais cinco minutos só, queria pedir para o Oswaldo e para o Hildo serem bem objetivos e já tentarem fazer as últimas palavras deles. Peço desculpa que o grupo já tem outra mesa na sequência na mesma sala. Então, vou rapidinho te responder, quer dizer, eu acho que houve um primeiro momento, uma super explosão, uma hipervalorização dos modelos. O primeiro momento para saber o R0 era importante, mas depois virou uma febre, uma coisa que eu acho que foi muito além do que precisava e da utilidade desses modelos. Eu acho que o dashboard é uma comunicação, eu vejo eles dessa maneira, mas acho que eles têm que evoluir. Eu acho que a questão principal é que a gente tem que evoluir para dashboards mais interativos, mais, que possam responder perguntas e não informação estática. o dashboard é uma informação estática na maior parte das suas... Apesar de ter algum nível de interação, se liga e desliga. Eu acho que a sua pergunta de se a gente deve abandonar a rede, não, ao contrário, acho que a gente deve levar o poder analítico à rede. A gente tem que melhorar a oportunidade dos sistemas de informação, torná-los mais rápidos e que essa informação possa ser também tomada e acompanhada na rede também. Isso envolve muita capacitação, envolve uma capilarização dos sistemas de informação, até para a pessoa melhorar a qualidade do preenchimento. Então, é isso. Obrigado. Eu não vou perder muito tempo, não. Valeu. Desculpa, não estou repetindo. Eu vou falar logo por causa do tempo. Eu acho que o grande investimento é o recurso humano, sabe? Esse recurso humano ainda falta, não só com uma política pública de vigilância, botar o que está previsto na política pública como uma ferramenta em execução. Eu sei que o momento político não permite muito, mas eu acho que os estados, os municípios, que se organizaram e, junto com Conais e Conasemes e Conselho de Municípios, percebeu a fortaleza que são eles, do ponto de vista de olhar para o Plano Federal e na inatividade do Plano Federal como marcador e delineador de políticas públicas, ocupar um espaço fenomenal. Está aí uma ótima oportunidade para fazer essa interação que a Helena demonstrou, que o Antônio demonstrou e que, por olhar a vida do Oswaldo, de interagir com o município, de potencializar a academia e o serviço para assessorar a tomada de decisão, mas também transferir esse conhecimento na formação da política pública da Força de Trabalho dos municípios e dos estados. Eu acho que, se a gente pudesse resumir, ficaria muito mais fácil se a Força de Trabalho estivesse em condição de responder. Exemplo, capacidade analítica de bancos de dados, uso de softwares livres para poder dar esse potencial. O pessoal da física tem um contato com eles e colaboramos muito nesse sentido, porque eles são acostumados a fazer isso, então é muito mais fácil se a gente pudesse ganhar um pouco dessa oportunidade. mais do que isso, para esse momento do Brasil, é pedir demais, sabe? Se eu sonhar as coisas aqui que eu raciocino, aí seria um sonho a mais. Mas se os municípios e os estados pressionarem uma política pública para a vigilância, seria excepcional, num olhar muito mais amplo. Muito obrigado, Ildo. Acho que trouxe aí mais um tema fundamental, vigilância feita por recursos humanos. Acho que o Oswaldo trouxe esse tema importante que é o sistema de informação como chave, que ele precisa ter qualidade de dado na origem, porque senão a análise entra dado ruim e sai análise ruim. Então, a gente trabalhar também o desenvolvimento de sistemas de informação de maneira colaborativa, para que a gente não fique preso em sistemas da década de 80 e que a gente não consegue avançar com o país. O Tanta trouxe essa importância da gente olhar os dados para a tomada de decisão e lembrar daquele princípio do SUS, da equidade, de que a gente tem que equilibrar isso. E a Eliana trouxe um exemplo muito concreto da ponta sobre a colaboração, sobre a integração do município como um todo para enfrentar uma epidemia. Então, acho que a gente trouxe ideias muito boas e esperamos que vocês tenham gostado desse debate e que tenha surtido efeito para que vocês possam melhorar o dia a dia do trabalho de vocês. E queria mais uma vez agradecer a presença de todos aqui nessa mesa com experiências tremendas, que eu fico muito feliz de poder estar facilitando esse espaço com vocês. Gente, muito obrigado e espero que as próximas mesas tragam aí experiências tão boas como essas. Parabéns a todos. Um abraço. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço, gente. Tudo de bom. Até mais. Tchau. 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 Tchau.